Quando chegarem, pede pra eles entrarem, por favor. Sim, claro que sim. Oi. Entre, Gael. Obrigado. Com licença. Toda. Elisa, precisamos falar sobre a Paloma. Você tem que saber o que está acontecendo com a sua amiga. Eu fui muito clara com você. Eu te pedi pra não incomodar nem a Paloma e nem a mim. Além disso, o seu trabalho é na estufa e não no escritório, tá legal? Olha, Gael, eu quero que você tente vir o mínimo possível pra eu não ter que cruzar com você. É assim que vão ser as coisas? Então eu preciso te lembrar que também sou sócio dessa empresa e tenho todo o direito de estar nas reuniões. É. Você tem todo o direito de estar nas reuniões. Podem entrar. Obrigado. A Inzy está esperando. Obrigado. Seu Lúcio. Entre, podem sentar. Oi, padrinho. Tudo bem? Tudo bom? Senta aí, gente. Olha, essa reunião é pra agradecer pelo esforço de vocês por todo o carinho que vocês têm por essa empresa. Eu sei que não tem sido nada fácil, mas nós conseguimos ser a concorrente da processadora Arango e, além disso, nós superamos todas as vendas dela. E isso, obviamente, significa que nós temos que trabalhar muito mais e que nós temos que melhorar a qualidade e o serviço do nosso produto. E, dessa maneira, nós vamos conseguir ser a melhor processadora do povoado e, por que não, de todo o estado, não é? É claro que é, claro. E, por isso, aqui está todo o lucro que, como sócios, corresponde a cada um de vocês. Mas é muito dinheiro. Eu nunca na vida tive tanto dinheiro nas mãos. Que bom, né? Ainda mais pra você, Henrique. Esse dinheirinho vai ser muito útil agora que está começando a formar uma família. O quê? Mas o que foi? Você não vai compartilhar com todos nós essa ótima notícia? Não é segredo pra ninguém que eu e a Paloma estamos saindo há um tempo. E, na verdade, eu descobri que ela é uma mulher maravilhosa e, pouco a pouco, eu fui me apaixonando por ela. E, pra resumir a história, eu pedi a mão da Paloma em casamento. E o que a Paloma respondeu? Não, eles vão se casar. É um fato. Mas conta logo, Henrique. Conta? Olha, Gael, eu não quero dizer nada que a Paloma não quer que saibam ainda. Ela é quem tem que falar primeiro com a Elisa. Olha, você já prejudicou muito ela. Eu peço que, pela primeira vez na sua vida, seja um cavalheiro. E respeite a decisão da Paloma. Você sabe que é a Paloma que tem que dar a notícia pra Elisa. Não eu. Muito menos você. Então, o que você tem que fazer é falar com a Paloma, Elisa. E depois que falar, eu espero que perceba o tamanho do erro que cometeu ao terminar comigo. E me afastar da sua vida. Com licença, senhores. Henrique, será que você pode me explicar o que está acontecendo? Que história é essa que a Paloma não quer que eu saiba? O que ela tem que me contar antes do Gael, hein? Por favor, Elisa. Olha, não me pergunta nada, porque eu não posso falar. Fala com a Paloma. A única coisa que eu posso comentar é que a Paloma precisa de você mais do que nunca. E eu também vou pedir um favor. Me ajude a convencê-la a não ir embora daqui. Não quero que ela vá, Elisa.